Você sentiu que o seu filho foi provocado, você sentiu isso de fato, que ele foi provocado e por que motivo você acha? Eu acho que foi premeditado, esse homem foi lá para matar meu filho, porque meu filho estava com outros rapazes e eles são todos lutadores. E olhando para eles, dá para ver que eles têm a característica de lutador, orelha, tudo, então dá para ver que são lutadores. E ele ficou o tempo todo provocando e tomando bebida, tomando água, até que o Leandro falou assim, isso aqui não é seu, você coloca no lugar. Aí ele colocou no lugar e começou a peitar o Leandro, e aí o Leandro mobilizou ele, porque ele já estava provocando há um tempo. Então, se você está sozinho em um lugar e você vai provocar uma mesa que tem só lutador, você está com uma intenção, né? Então, ele estava ali com a arma. Você acha que foi o quê? O motivo que é inveja? Você acha que foi? O que poderia ter sido? Eu não sei. Eu acho que é maldade, pura maldade. Uma pessoa, um covarde, ele é um covarde, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Mas eu quero que ele fique preso, porque eu não tenho certeza se ele está preso, porque tem policial que fala que ele está preso, outros dizem que não. Você sabe que ontem, quando a gente estava falando sobre esse assunto, eu fiquei pensando muito em você, né? Eu acho que quando a gente é mãe, isso que eu comecei até a entrevista falando para você, a gente sempre tenta se colocar no lugar da mãe que está perdendo um filho. Uai, seu app de vídeos curtos.